Minha gente, minha gente, que time preguiçoso, sonolento, molenga. O Inter foi contra o vice-lanterna Curitiba, perdeu, tomou quatro gols inacreditável. E contra o América, o lanterna, empate em 1x1. O Inter tem 39 pontos, vejam só. O Inter tem a obrigação de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tem que vencer o Cruzeiro. Não vencendo, vencendo o Cruzeiro, o Cruzeiro faz 40 pontos e ultrapassa o Internacional. O Santos enfrenta o Cuiabá. O Santos pode ganhar do Cuiabá na Vila Belmiro? Pode. Ganhando o Santos, o Santos vai para 40 pontos. Ultrapassa o Internacional. O Vasco pode ganhar do Botafogo? Pode. O Botafogo está em crise, tinha 11 pontos na frente e não ganha. Está perdendo. Ganhando o Vasco, o Vasco vai para 37 pontos. Esses resultados deixam o Inter dois pontos apenas do primeiro que está na zona do rebaixamento. Dois pontos apenas na frente. Não vou nem falar aí de Bahia e Grêmio, porque ganhando o Bahia, o Bahia vai para 40 pontos e também ultrapassa o Internacional. Então, o Inter tem que jogar para frente, o Inter tem que ter velocidade, tem que ter intensidade, marcar na saída de bola do Cruzeiro. Por que não marcam lá na frente? E outra coisa, tudo quanto é jogo, quase todos, o Eduardo Cudê tira o Arangues e tira o Alain Patrick. E aí ele quis explicar que, nesse último jogo, que o Alain Patrick estava com problema e o Alain Patrick desmentiu ele. Desmentiu ele. Então, por favor, Cudê, deixa o time titular jogar até o fim e vai para cima. Vai para cima. O Inter é mais time que o Cruzeiro. Está ok? É isso, colorados e coloradas.